A gente vai mostrar também aqui, né, a nossa equipe acompanhou a votação de outros candidatos, né, a prefeito da cidade. Na manhã deste domingo, na movimentação, em algumas sessões, foi tranquila. Aí como a gente vê aí, ó, teve gente que aproveitou pra ir cedo até as sessões exercer a cidadania. Vamos acompanhar na reportagem de balança. O candidato Coronel Sandro, do PL, chegou ao Colégio Presby, na região central de Governador Valadares, pouco depois das nove da manhã. Ele estava acompanhado do candidato a vice, Mourão, da esposa e de apoiadores. Ele votou na sessão 65, da centésima décima oitava zona eleitoral. Em seguida, o político falou com a imprensa. A campanha, em alguns momentos, ela apresentou-se muito conflituosa, não da nossa parte, mas da parte do adversário. Mas nós chegamos hoje, aqui no dia da votação, com o sentimento de que nós cumprimos o nosso dever, nós respeitamos as leis e expusemos ao povo de Governador Valadares, ao eleitor valadarense, quais que são as nossas propostas. E efetivamente, são as melhores propostas para o município, que há muito tempo realmente está precisando de alguém que vem aqui e conserte as coisas que estão precisando de conserto. O candidato Renato do Samaritano, do Republicanos, chegou às 10 da manhã no Colégio Clóvis Salgado, no centro da cidade. Ele estava acompanhado do vice, Hélio Lacerda, familiares e do atual prefeito de Governador Valadares, André Merlo, do União Brasil. A sessão do candidato é a 13, da centésima décima oitava zona eleitoral. Ele fez um breve balanço da campanha. Esta campanha foi uma campanha propositiva, uma campanha muito boa, de muito trabalho. Ontem mesmo nós fizemos uma carreta de 4 horas, rodamos aí mais de 14 bairros da cidade e fomos recebidos com muito carinho, com muita alegria por todos. E dizer que nós combatemos o bom combate e guardamos a fé, guardamos a seriedade, guardamos o nosso coração, aquilo que queremos para Valadares, o melhor para a nossa cidade, o melhor para os moradores da nossa cidade. Os quase 156 milhões de brasileiros aptos a votar eram esperados para escolher os prefeitos e vereadores em 5.569 municípios. Governador Valadares tem aproximadamente 198 mil eleitores e três zonas eleitorais. De acordo com a Justiça Eleitoral, a escola municipal Padre Eulário Lafuente é considerada o maior colégio eleitoral da cidade, com 18 sessões e quase 5.100 eleitores. A movimentação de eleitores em alguns locais de governador Valadares foi bem tranquila. Em outros, era maior. Muitas pessoas ainda mantêm a velha e boa tradição de votar bem cedo. Sempre nós viemos de manhã, a gente gosta que é mais tranquilo, é mais rápido, então a gente vem exercer a nossa cidadania e ficamos livres também o dia todo, né? Para fazermos o que a gente tem que fazer. Outros que não são obrigados a votar fizeram questão de exercer a cidadania. A gente tem que mostrar que nós queremos o melhor para a nossa cidade, né? Então é votar mesmo, mas estou muito feliz de estar aqui exercendo essa coisa. Vamos ver o que eles vão fazer para nós agora. Como brasileiros de coração que somos, então a gente tem que procurar o melhor, colocar a pessoa para administrar bem o nosso país e o nosso município, né? É por isso que a gente está aí fazendo essa obrigação de cidadão brasileiro.